Eu já estou no Porto Baé, vou mostrar um pouquinho do movimento aqui, o agito, a cidade aqui é toda a cidade, é bem legal, bem legal, vai para vocês virem, o movimento Porto Baé. Vou mostrar para vocês, tem que chegar mais perto e mostrar para vocês. Eu já estou no Porto Baé, vou mostrar para vocês, tem que chegar mais perto e mostrar para vocês. É isso aí, o movimento Porto Baé, muito legal, vai para vocês, tem que chegar mais perto e mostrar para vocês, tem que chegar mais perto e mostrar para vocês. O movimento Porto Baé, muito legal, bem legal mesmo, olha o turismo. É isso aí gente, o lugar que curtir as férias é Barra do Garças, Mato Grosso. Aqui o movimento aqui é 10, olha para vocês virem, ali é o rio Araguaia, vamos voltar aqui mais tarde. Esse é o movimento Porto Baé, a noite Barra do Garças, Mato Grosso. Lopes, 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 a noite Barra do Garças, Mato Grosso. Cheguei na balada, sempre bato uma bolita Cheguei na balada, sempre bato uma bolita Cheguei numa putaria